E aí galera, sobe na nave, aqui é o Fabrício, mais um vídeo de hoje, que na minha cidade está calor demais, muito calor, e eu vim fazer um vídeo rápido sobre calor ou língua, eu queria explicar, deixa eu testar. Porque calor, dá pra fazer muito mais coisa que frio, e frio, você só fica desse jeito, lindo, calor, lindo, enfim, o que eu tinha essa piscina, o calor eu ia fazer muito, até ficar sem camisa em casa. Eu queria fazer isso, porque eu tô morrendo, mas isso aqui, poderia muito mais, muito bem, porque eu não ia continuar, só que ele está estando. Poderia muito bem, pegar o ventilador, só que ele... Agora, o forro, está muito calor. Então, isso aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostam de ver, 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 se vocês gostam de desgravação, e fui! Tchau!